A CIDADE NO BRASIL Por momento algum Fruto da vaidade Terra de ninguém Ideias pela metade Passa tempo de alguém Pra que tanta evolução? Se o crescimento sempre fica para trás O mundo me diz não Mas ainda existe alguém Oferecendo paz E esse alguém sou eu Não direi adeus Eu sei bem aqui dentro Que você não me esqueceu Então abre os seus olhos E olha para mim Eu morri numa cruz Pra você ressurgir Abre mão de mim mesmo Siga-me Tanta coisa pra falar Tanta coisa pra mudar Não quero querer nem quero ter Só quero ser o teu querer Eu quero te servir Vem me conduzir Em meio ao meu deserto Vem como nuvem Vem me guiar Nem preciso mais saber Pra onde vou Quanto tempo E dá falta pra chegar Pois eu sinto Quero ver Quero ver teu amor Refletido em mim Abro mão de mim mesmo Guia-me E esse alguém sou eu Não direi adeus Eu sei bem aqui dentro Que o Senhor não me esqueceu Amém Amém